Começo aqui com algo marcante, com a nossa empresa, a gente costuma dizer que ela tem nome e sobrenome. Eu sei como a dos senhores que sabem, mas da UGAR, que é bom, da UGAR vem das iniciais do nosso fundador, um visionário que há mais de 60 anos atrás, ele também se apaixonou pela tecnologia, também se apaixonou pela telefonia, como todos nós aqui, mas de alguma forma ele percebeu que o segredo estava e serviu mesmo a isso. E com base nessa questão que há mais de 60 anos, em meio da nossa organização, a gente trabalhou num propósito que fosse bastante envolvente nessa direção e que conseguisse, de alguma maneira, regimentar associados, da maneira que a gente trata os nossos funcionários, parceiros, investidores, toda essa questão de gente servindo gente. E com base nisso aí, a gente vem trabalhando, assim, bastante forte, diurnamente tentando entregar esse propósito que a gente acredita muito. E como que a gente vê esse propósito, né, para as empresas? A gente realmente entende que as empresas querem qualidade, querem flexibilidade, mas a gente quer entregar para os nossos clientes empresariais, de alguma maneira, uma parceria que nos garanta na questão aí de fortalecermos seus negócios, desenvolver. A gente quer que eles nos enxerguem hoje, no presente e no futuro, como um parceiro que possa carregá-los ou que possa ajudá-los nessa questão de continuar trabalhando, continuar operando e entregar cada vez mais na atividade para os seus objetivos e para os seus clientes. Na dimensão das pessoas, das famílias, a gente entende também que o objetivo é quase que sim lá, apesar de que os drivers que são com diferença. Eles querem, também os nossos clientes querem, uma coletividade abrangente, de igualdade, de velocidade, porque tem a questão da conveniência, da comodidade, do entretenimento, do acesso ao conteúdo, do acesso à informação, seja para qual fim for. E isso ainda é muito a alto nível, né, em termos subjetivos, na nossa estratégia, mas a gente transforma isso tudo, esse desejo, esse propósito, para uma estratégia que a gente tenta, realmente, através de projetos, através de operação, em processos, entregar. A gente tem a missão de continuar crescendo, nacionalmente, e ser a primeira escolha do cliente pela qualidade e relacionamento. A gente entende que a qualidade e o relacionamento, de certa forma, ou de muito grau, é transibiliza e entrega esse propósito nosso de gente ser indulgente. Bom, para isso, como é que a gente faz isso tudo acontecer? A gente faz através de um time completamente apaixonado, completamente compromissado nessa missão de gente ser indulgente, entregando essa estratégia aí para a nossa organização. Muito bem, ainda é muito legal, muito até bonito de se falar, mas como que a gente tem feito isso? A gente introduziu já há mais de cinco anos dentro da organização um conceito chamado Esforço do Cliente. Antes a gente media a satisfação do cliente com pesquisas anuais, uma periodicidade, uma fotografia bastante simples, e a gente trouxe esse conceito do Esforço do Cliente, que nada mais é que entrar de uma maneira estruturada, ao longo do tempo, melhorar a experiência e melhorar o contato do cliente com a nossa empresa, seja ele qual for, uma loja, um conta-center, um chat, uma APB, uma rede social, um atendimento do nosso técnico, um atendimento do nosso comercial. E para isso, como que a gente alinha isso dentro da organização? A gente alinhou através de objetivos para cada uma das diretorias funcionais. Esses objetivos, obviamente, eles, no primeiro momento, vocês podem imaginar, não foi possível implantar isso em uma operação, em uma engenharia, ou mesmo em uma área comercial, mas, a partir do momento em que começou a fazer sentido e começou a trazer resultado, isso se tornou bastante forte na organização, e a cada dia isso se torna um alinhamento mais intenso no sentido de entregar o nosso propósito para o cliente. Então, na luta, debaixo deste esforço do cliente, existem uma série de projetos, uma série de programas que, com todas as outras empresas que aqui estiveram, trabalham para iniciar essa nossa intenção, esse nosso objetivo de reduzir o esforço do cliente. Se temos aqui investimentos na questão da multicanalidade, queremos que o cliente tenha à sua disposição o canal mais apropriado para ele, mais cômodo para ele, e na melhor condição para que ele possa ser atendido. E, escolhendo ele em uma loja, escolhendo ele em um contact center, ou chat, ou uma rede social, ele terá acesso sempre às mesmas informações, de uma forma 360. O que a gente está fazendo um pouco aqui, nós estamos trabalhando nisso aí, e acreditamos pliamente que todas as vezes que a gente melhora o atendimento, sim, é possível melhorar e ter aumento de eficiência da organização. Ele tem um monte de legado, realmente, não só em sistemas, mas em processos que façam com que o cliente, de vez ou outra, não seja bem impedido. Além disso aí, nós entendemos também que reduzir o esforço do cliente é elevar aumento de cobertura, elevar tecnologia, e aqui nós temos, talvez, o maior diferencial, que está muito naquela visão do nosso fundador. Vocês percebam que, num projeto que nós entregamos, ainda no ano passado, finalizamos neste ano, nós levamos o 3G a todas as cidades da nossa área de cobertura. São 87 cidades e mais de duas centenas de distritos. Então, nós temos aqui, a primeira, a Simão, há bastante a honra de dizer que a população, o plano desses municípios, e a grande maioria desses mais de 200 distritos, hoje tem o 3G da Uébrica. Isso é uma vitória, uma conquista, e a gente entende que está alinhada com o objetivo de redução do esforço do cliente e as suas interações. Também estamos fazendo isso para a balada fixa. E aqui, esses gráficos aqui, demonstram o que a gente tem feito de 2010 até 2016, em termos de aumento de disponibilidade. E quando a gente fala em aumento de disponibilidade, estamos falando em aumento de copas, estamos falando em aumento de velocidade, estamos falando de aumento de possibilidades, de contratações para o próximo cliente. Percebam que cerca de 60% dos municípios atendidos naquela região onde surge a Uébrica para mais de 60 anos atrás, tem menos de 20 mil habitantes. E sim, desses municípios, tem pessoas que têm a mesma necessidade de pessoas nos 20 centros. E a gente entende que entregar o propósito de gente ser vingente tem que, de alguma forma, de maneira sustentável, levar esse tipo de serviço para essas comunidades. E temos feito esse trabalho ao longo do tempo. Não, não, não entende. Bom, também entendemos que o cliente que tem negócios como hoje, que é com a gente hoje, é uma redução de esforço e não tem que ficar pensando no futuro se a Uébrica terá ou não condições de prover suas necessidades futuras. Nós sabemos que o uso de dados, o uso de dama, o acesso a informações dentro e fora do país vai ser cada vez mais massivo em crescimento geográfico, exponencial e para isso também estamos investindo em parcerias. Ontem teve uma plenária nesse sentido aqui, no Futuripon, uma parceria de um caos, um aluno, que vai nos capacitar, que vai nos habilitar a nós, ou a continuar a torcer esse serviço de qualidade e progresso, que já temos hoje em carros contratados, mas a custos e disponibilidade quase que limitada para o nosso potencial para o presidente do futuro. Agora, isso tudo que eu falei continua sendo muito voltado para o tradicional, tecnologia, redes, produto, serviço. Como é que fica aquela questão do nosso momento, da possibilidade? A gente quer fazer isso, passando para o nosso cliente, mais do que a percepção, mais a certeza de que a gente está sempre junto. Normalmente, quando a gente fala isso em um fórum como esse aqui, o sempre junto parece que é através de centrais telefones, mas não é. O E-Telefone, e isso é uma coisa que orgulha muita gente, a gente fez uma coisa que talvez não seja comum no setor. A gente tem uma diretora de relações com clientes que senta no borde da U-G-Telefone. E senta junto com o diretor financeiro, junto com o diretor de operações e tecnologia, com os direadores policiais, e traz para a mesa o assunto cliente. É o avalário. Sabe que ela chega a tal ponto que traz clientes para fazer recolhimentos. Sejam eles positivos, outros negativos. Isso é importante porque a gente descobre em recolhimentos que poucas coisas podem ser feitas no sentido de melhorar enormemente a vida dos clientes e, por outro lado, melhorar a vida do nosso associado que quer servir o cliente de maneira apropriada e às vezes não consegue porque se embarra em sistemas, processos, da carte. e, no nosso futuro, a gente tem a melhoria dos processos, melhoria do ambiente e, pasma, melhoria da neutralidade e da eficiência da empresa. Isso concorda com o de Angelis, é que quando você melhora a vida do cliente, você, imparavelmente, melhora a eficiência da organização. Agora, essa questão de estarmos juntos, mais do que é uma questão de falar, tem que ser demonstrada. Ao longo do tempo, a gente deixou de ser uma rede ali no Brasil Central e passou a ter uma rede que hoje se estende por mais de 30 mil quilômetros entre Brasília e Uruguaiana do país. E, certamente, não é só o ativo tecnológico. Nós temos escritórios com pessoas presenças da área provincial, da área técnica e da área operacional. E isso, para os nossos clientes, no final do dia, representa uma tranquilidade que, na hora que, por algum motivo, o produto ou o serviço falha, vai ter alguém para ele falar. E, se ele não conseguir falar, ele vai falar com quem quiser dentro da organização. Comigo, com o presidente do conselho, com o nosso CEO, com o vice-presidente, e, por isso, somos uma empresa que todo mundo tem realmente esse foco no servir e cliente à nossa razão de existir. Nós já estamos em mais de 380 municípios, 370 municípios, nos quais, cerca de 87, a gente oferece serviços para o varejo para pessoas físicas e residências, grande maioria para o segmento empresarial, e esse empresarial vai desde a micro empresa até a grande empresa, passando por segmentos de governo, segmentos operadoras, e a gente prover esses serviços que vão desde ter comunicações a TTI, cada vez mais presente nas nossas ofertas, e, nesse ponto, o Eanges foi o vestido do pessoal de tecnologia e de informação, é isso. Realmente, tem um pouquinho de razão, mas a gente é batalhador, a gente esforça, e a gente vai conseguir cada vez mais levar essa proposta de TIC para os nossos clientes. Temos, então, nesse momento, um pouco mais de uma reunião interessante para os clientes, que se utilizam de mais de 3 mil unidades de valor, produtos da UAPRECOM, e a gente acredita que isso tudo aqui faz sentido do ponto de vista do atendimento ao cliente, da entrega do nosso propósito, da entrega do nosso valor, da diferenciação, mas com sustentabilidade. Não sei se vocês tinham conhecimento desses números, mas hoje a UAPRECOM talvez tenha melhor eficiência e margem que a gente deu para o setor de 37%, e vem apresentando um crescimento bastante razoável nesse cenário nos últimos dois anos em relação à situação que estamos passando. a UAPRECOM. Também nos orgulha muito a questão de estarmos fazendo isso, mas também com uma atenção bastante grande na questão da sustentabilidade. Nos orgulha muito de que temos ali já por três vezes consecutivas o guia exame de sustentabilidade para o setor de telecomunicações que é um selo que realmente comprova que a empresa tem toda uma responsabilidade nessa parte ambiental, social e que isso é muito importante. O destaque aqui não é muito ainda, mas a gente está realmente trabalhando fortemente nisso, mas já conseguimos na iluminação. A geração da nossa energia elétrica necessária para a nossa operação é um pouco mais de um por cento hoje já é gerada por solar, fotovoltaica. Temos várias ações que com essa ajudam a reduzir apesar do nosso crescimento a emissão de gás e ao mesmo tempo ajudam a reduzir a nossa conta de luz no momento em que os preços às vezes estão altos. Por fim, e aqui eu falo bastante sobre esse assunto aqui, é a questão do nosso cliente. Dizem que o brasileiro é apaixonado do futebol, por pesquisas 77% dos brasileiros adoram futebol, mas a gente se orgulha e trazer para vocês que nos treinem empresas, que é esse momento que a gente estonde já há bastante ano, mais de 10 anos, cerca de 94% dos nossos clientes nos avaliam entre pótima e excelente parceiro na questão e prestação de serviços de comunicações e TI. Isso aqui nos orgulha bastante porque é feito por igreja externa, é feito por uma periodicidade regular e a gente vem ano após ano com a empresa de trabalho. Cada ano o nosso CEO nos desafia a manter o número que a gente fala impossível manter, mas simplesmente a gente tem superado o número que nos dá muito orgulho. Eu vou passar um fio com um vídeo aqui, cerca de 2, 3 minutos para vocês que eu acho que através de imagem muitas das coisas que eu falei aqui vão ficar mais consumidadas aqui e depois eu volto para finalizar a apresentação. Eu fui tomando gosto porque eu não gosto de nada de telefonia porque eu fui trabalhando não era bem telefonia, era servir a região. Como interessava sempre era trabalhar nos benefícios de alguém, de alguma coisa. Não é treinado a obra de uma cidade de 5 milímetros. Para ela de 50, para nós é o maior a obra de ação é o mesmo. Porque o estado de 50 é que não tem mais. Ele está servindo para a região. A fábrica passou com o serviço, a fábrica é o fundo, nós perdemos o outro parque falou, o nosso plano é a construção que é o seu papel, o nosso é o nosso parceiro para ajudar os serviços, a qualidade da parceria, a qualidade da relação. É um movimento diferencial, muito grande no seu dia. Está sempre pronto a ajudar o cliente vendo essa relação a gente servindo a gente, essa é a parceria que a gente procura. É um parceiro que não vai te abandonar a hora nenhuma. parceria incrível que tivemos há mais de 30 anos. relativamente profissional no trabalho para o governo a gente está no nosso sistema. Flexibilidade, agilidade, consumagem com alta tecnologia. Os níveis de comunicação que eu tenho com o Algar são de alta disponibilidade. A facilidade que o Algar tem de fazer investimentos para oferecer os melhores produtos. Pela qualidade dos serviços, pelo custo, pela flexibilidade da negociação, a transparência e a honestidade que ela tem de relacionamento com seus clientes. A perfeição é uma empresa extremamente acessível, disposta a resolver as problemáticas. A Algar Telecom também aflita dos outros. Eu vejo o Algar Telecom no nosso dia-a-dia, no nosso processo de sucessão como uma peça fundamental. Nossos clientes estão 24 horas em contato com o nosso. Eu falo 24 horas mesmo, na safra de canha, milhas horas da manhã, três horas da manhã, e ações. É o caminho falado, os consultores sempre nos apontam a disponibilidade em serviços mais rápidos. A presteza no atendimento comercial e técnico, a proximidade, a sensibilidade. Algar Telecom tem prestação de serviços em relacionamento e quando você solicita é de imediato. Algar Telecom Algar Telecom Então, gente, eu fiquei pensando, né, durante a preparação dessa apresentação, se eu mostrar o vídeo antes ou depois. Eu cheguei a uma vez que eu mostrei o nosso braço e o vídeo antes. A minha apresentação veio a perder muito assim da importância da humanidade e tal. Esses documentos foram uma campanha de marketing gerada por nossa área de empresas que convidou os nossos clientes para falar o que eles queriam falar sobre o Algar Telecom e que isso iria para televisão, jornais, revistas e tudo mais. Eu trouxe para eles aqui, para vocês, a visão deles que eu acho que de muita forma até hoje compatibiliza e espero que pelo menos para os próximos 100 anos compatibilizem a visão do nosso fundador que realmente a gente vem de que traz a diferenciação e a gente consegue entregar esse propósito de gente através da indução desse nosso cliente. Para isso eu queria passar para vocês e há duas perguntas? só. E faltam duas perguntas e estamos atrasados e temos oito minutos aqui de participação com eficiência. Eu queria só fazer um comentário que eu conheço o grupo Algar desde que eu tornei engenheiro e eu lembro que eu estava na Batique com o Márcio da Séria depois da prefeita de Lando Osano e o Márcio me contou o senhor do Pinho que recebeu o doutor Alexandrino que está chegando pela visita à Batique. Então, é a primeira vez que eu ouvi falar do doutor Alexandrino e o Garcia. Eu queria dar os parabéns para o Gerardo e para o grupo Algar e a ciência e a ciência de atendimento ao ambiente é uma coisa absoluta de pegar no país com o mesmo de silêncio e eu acho que isso tudo hoje se resume numa única coisa a todo humano. Então, eu queria dar os parabéns aí pelo grupo Algar e pelo Gerardo e que continue esse caminho e você vir a falar dos 100 anos também. Esse propósito de longa vida é extremamente importante então, parabéns por as relações e desculpa perdão um pouquinho no tempo que a gente acabou se atrasando não foi muito bom então, um abraço para o senhor. Muito obrigado pela conversa Sérgio Obrigado a toda a equipe da Algar TECOM bem, nós já vamos então passar imediatamente agradecendo a nossa equipe de apoio que dá essa mobilidade